Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. No programa de hoje, vamos falar da Guarda Municipal de Rio Preto, a Guarda que foi criada em 2003 por meio de uma lei complementar, que na ocasião criou os primeiros 75 cargos. Hoje, a Guarda Municipal tem 244 agentes e atua em todas as áreas do município, segurança, trânsito, meio ambiente, na educação, com ações de cidadania, entre outros. E para falar sobre a Guarda, recebemos aqui o diretor da corporação, o Silvio Pedro da Silva, e também o agente Roger Assis, que é jornalista e cuida da área de comunicação recém criada pela Guarda Municipal. Para começar, então, Silvio, eu queria que você falasse dessa novidade, a criação de um setor de comunicação, criar uma página em Facebook, o que é isso? É para estar mais próximo da sociedade, facilitar essa comunicação? Obrigado pela presença. Para nós é um prazer, é um prazer estar aqui. Na realidade, quando nós começamos, no início da nossa direção, ao conversar já com o Roger aqui, e verificando desse perfil dele, que é de jornalismo, aí eu já venho na mente, olha, nós precisamos da área de comunicação. Por quê? Precisamos ter essa interface com toda a comunicação, com a mídia, com a mídia social, e com o que está na moda, que são as mídias eletrônicas, Facebook, rede social. Então, aí nós criamos isso. Então, ele trabalha, trabalha muito bem, quer elogiar o trabalho dele, né? Então, ele sempre está fazendo essa interface aí com todos. Ô Roger, e nesse seu trabalho, você atua na rua também, está nas escalas, ou você fica mais ali, vamos dizer, na retaguarda, captando as informações da guarda? Eu sempre vejo os posts, né? Apreensão de drogas, enfim, prisão aí de criminosos. Como que é o teu trabalho lá? É, o meu trabalho é o trabalho por trás dos bastidores, né? Eu não saio efetivamente na rua para fazer o trabalho que é aquele essencial da guarda, que é o da segurança pública, etc. Mas é o trabalho atrás do agente, né? Através da divulgação daquele trabalho que a guarda municipal realiza aqui no município de São José do Rio Preto. Ô Silvio, quando a guarda foi criada, como eu disse lá, na verdade, criados os cargos em 2003, né? Acho que ela foi sair do papel mesmo ali, 2007, 2008. 2006. 2006. E no começo teve aquela polêmica, a guarda foi exclusivamente para o trânsito, falaram que só vai multar. Como que está a situação da guarda hoje? Qual o papel da guarda? Eu falei algo por cima aí onde a guarda atua. Queria que você falasse qual é o foco da guarda municipal hoje. Sim, como nós estamos lotados na Secretaria de Trânsito e Segurança, nós focamos no trânsito, ordenamento do trânsito de toda a cidade, porta de escolas, porque a gente sabe uma loucura que são as portas de escola, né? Não entra e sai dos alunos. Nós cuidamos das UBSs, então nós estamos setorizados. Várias viaturas estão setorizadas na cidade para poder fazer esse atendimento rápido. Então, por exemplo, estando em uma UBS, tem alguma intercorrência, eles nos ligam e rapidamente uma viatura vai até o local. Então, com isso, a gente consegue atender o maior número de próprios, né? UBS, as praças, as ruas, as escolas, as creches. Então, nós estamos fazendo esse trabalho assim. Questão de multa, a guarda ainda multa no trânsito? Sim, nós temos agentes de trânsito, né? Que eles são devidamente empossados como agentes de trânsito e podem multar, sim. Ô, Roger, você te falou só voltando um pouquinho. Passa pra gente os contatos da guarda nas redes sociais. Vocês estão no Facebook? Isso, nós estamos no Facebook, que é Guarda Civil Municipal de Rio Preto. E estamos também no Instagram, que é GCM Rio Preto. Então, basta acessar lá, né? E telefone, quem quiser acionar a guarda, quais são os seus canais? É, o nosso telefone de emergência é 153. Qualquer problema, é só ligar nesse telefone. A estrutura da guarda hoje, Silvio, são viaturas, motos, qual que a guarda tem ao seu dispor pra trabalhar? Sim, nós temos motos, e inclusive chegaram motos novas agora, logo vão ser entregues pelo prefeito. Lembra quantos? Chegaram 10. 10 motos. 10 XR3, novas. Está em fase de compra também as viaturas 4 rodas, né? Então, está sendo bem estruturada. E uma questão também que eu queria falar com você, sobre treinamento, né? Depois do advento aí do acidente que nós tivemos com os dois guardas. Isso, eu ia te perguntar. Aí nós começamos a focar bastante em treinamento. Aí nós temos feito os guardas multiplicadores. Eles vão para as outras cidades, fazem treinamento, capacitação. Eles vêm e fazem treinamento para a nossa equipe. Lembrando o incidente que o Silvio falou, foi em julho de 2017, né? Uma tentativa de assalto aqui no centro. No centro. E vitimou dois guardas, né? A Tássia Tomoda e o Cleiton José da Silva Gomes. Qual a situação deles hoje? Eles estão bem? Onde eles atuam? Continuam na guarda? Continuam. A Tássia está na parte... Os dois estão na parte administrativa. A Tássia cuida de todos os nossos suprimentos. Ela faz a entrega de todos os equipamentos para os guardas, controla as viaturas, entrega as chaves, enfim. Todo esse suprimento, equipamentos e tal. E o Gomes também está. Ele está atuando à noite. E ele trabalha na rede de comunicação, nossa via rádio. Então ele fica na nossa central de comunicação, né? E ele então fica fazendo os despachos. E faz muito bem. Fazem muito bem o trabalho. Estão bem adaptados. Psicologicamente eles estão bem? Sim, estão bem. A Tássia, eu não sei se teve sequela mais grave além do ocorrido. O Cleiton, o Gomes perdeu uma perna, né? Exato. Parte de uma perna. Parte da perna. Mas ele é uma pessoa assim muito otimista com a vida, né? Ele não chorou, vamos dizer assim. Ele não ficou lamentando a perda da perna, mas ele ficou feliz por estar vivo. Então ele... Sem dúvida. Um incidente daquele, acho que o rapaz tinha uma submetralhadora, né? Era. O equipamento da guarda hoje. O que a guarda tem de equipamento? Tem a arma de choque, né? Isso todos têm. O que mais? Qual é o equipamento básico da guarda? É, o equipamento efetivo hoje, que é pago pela corporação ao agente, é a arma de eletrochoque. Temos também o spray de pimenta, que pode ser utilizado. E a tonfa, que é outro material. A algema? A algema também. E a arma, arma de fogo. Os guardas andam com arma de fogo. Explica pra gente como que funciona isso. É, a guarda, ela não é armada institucionalmente, falando, né? Mas o agente, ele tem, através aí, de uma... Decreto. Decisão judicial. De uma decisão judicial, né? A possibilidade de utilizar a arma. Mas é a arma própria da gente, ele que compra, ele que compra a munição, para a sua proteção pessoal, caso lhe ache necessário, devido, pertinente, utilizando uma ocorrência para se proteger, ou protegerá o terceiro, ele pode utilizar. Pode usar. Mas é para a proteção pessoal dele. E o custo, munição, é tudo por conta do agente? É por conta do agente. A arma é particular dele mesmo. Ele pode usar tanto dentro da corporação, quanto ele pode usar fora, né? É da corporação também, do serviço, né? E existe alguma tratativa para se armar institucionalmente a corporação? Existe essa conversa com o executivo? Como que funciona isso, Silvio? Essa conversa sempre existiu. O que acontece é que tem que se amadurecer. Então, nós estamos há 13 anos aí na guarda, eu acredito que é uma questão de amadurecimento. Eu acho que isso, em breve, deve acontecer, esse armamento. Fatalmente, né? Vai acontecer. Não sei se é nesse momento agora, mas eu sei que num momento vai acontecer. Até porque nós vemos que... Hoje nós elegemos um presidente pensando em segurança pública, né? Então, o clamor por segurança pública é muito grande. E vendo que hoje as guardas estão inseridas no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que elas fazem parte da segurança pública, em breve isso deve acontecer, sim. Voltando à questão da arma particular, ele pode ter qualquer tipo de arma? O guarda, se ele quiser uma carabina, por exemplo, a corporação tem algum critério para autorizar ou não ele usar uma arma? É, o máximo hoje, se eu não me engano, o calibre utilizado é o 380, né? Isso. É o máximo que o guarda pode ter hoje. Pode ter hoje, 380. E até porque tem um decreto recente aí, você falou do presidente, que autoriza praticamente qualquer pessoa a andar armada, né, Silvio? Voltando ao trânsito, como é feito o patrulhamento? Existem rondas de rotina em determinados locais? Como que a guarda se organiza nisso? Porque muitas vezes a gente vê rua impedida com obra, sinal piscante no amarelo. Muita gente fala, pô, a guarda podia estar aqui organizando isso. E realmente, às vezes, a gente não vê, mas às vezes também vê. Como é que é esse trabalho no trânsito? Falando nisso, é interessante. Porque como a nossa cidade inteira está em obras, né? Então, sempre nós temos que deslocar a equipe. E às vezes nós não temos a equipe para deslocar, né? Nós somos em 244 guardas divididos em quatro turnos. Aí, tirando os que estão de férias e tal, nós temos aí na rua, lá na 35, 40 guardas trabalhando. Sempre em dupla? Sempre em dupla. Isso é a questão de segurança, né? Um tem que proteger o outro. Então, nós temos a maioria desses guardas, são agentes de trânsito, podem fazer qualquer intervenção no trânsito. Então, às vezes, o que nós esperamos? A pessoa está vendo a dificuldade, o guarda não está lá, liga um 53. Comunica, né? Comunica, para a gente poder mandar. Como o cobertor 11 é curto, a gente tem que priorizar. Muitas vezes nós estamos priorizando. Vamos supor, às vezes nós estamos com a viatura que está parada, porque pegou um tráfico, infelizmente pegou o tráfico, tem que ir para a central de flagrante, se aquela viatura fica, durante algum tempo, parada ali. E a demanda é muito grande. Nós atendemos escolas, UBSs, enfim, a demanda é enorme. E guarda fica fixo em algum lugar, assim? Por exemplo, que na Câmara fica um guarda sempre aqui na entrada. Mas em UBS, em escola ou guarda, fica ou não há contingente para isso? Não, não há contingente. Antigamente, se ficava muito fixo. Mas o que acontece? Cada ponto fixo, vamos dizer assim, engessa a guarda. Ele fica em um local só, vendo só aquele local. Se ele estiver em uma viatura, esse local amplia. De 10 metros quadrados, ele vai para 500 metros quadrados, um exemplo. Então, amplia muito. Então, nós evitamos de ter guardas em pontos parados para poder melhor atender a população. Essa que é a ideia. E a chegada é rápida, né? A chegada é rápida. Como em mim, ali sempre vai ter alguém por perto. No meio ambiente, a guarda tem alguma atuação no meio ambiente? Eu sei que tem algumas ações educativas, questão de animais, maltrato de animais. Não sei, me explica. Tem alguma atuação? Nós temos um projeto, inclusive a nossa lei fala do dever que nós temos de cuidar do meio ambiente. A defesa do meio ambiente. Nós temos um projeto sendo encaminhado para a criação da guarda ambiental. Isso. Está em discussão aqui na Câmara, a vereadora que cuida dos animais. Está em discussão. Porque qual que é a ideia? É nós trabalharmos nessa área também. Visto que a demanda vai aumentando. Tem muitos animais soltos, animais maltratados, né? Isso faz tudo parte do nosso ecossistema. A gente tem que cuidar de todo o nosso sistema para poder viver bem, né? A questão desses descartes irregulares de materiais, entulho, lixo, a guarda fiscaliza isso também? Fiscaliza também. Hoje nós temos o monitoramento desses pontos com câmeras. Nós temos uma central de câmeras, né? Que os guardas ficam lá 24 horas monitorando. Ao ser visualizado esses carros, nós já enviamos essas fotos ou imagens para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, lá o fiscal do meio ambiente faz a autuação. A autuação. E dá prosseguimento. Você falou de câmera. O monitoramento é aquele que funciona ali na Defesa Civil? Sim, ele tá migrando ali da Defesa Civil e indo lá pro PARTEC. Essa que é a novidade que logo nós vamos ter aí. E ali vocês monitoram o quê? Eu sei que tem a rodoviária, algumas UPAs, né? UBS, o que mais? Todas aquelas câmeras ali do centro, que antigamente ficavam só para serem visualizadas nas polícias militares, hoje são compartilhadas conosco. Não só nessa nossa central de vídeo monitoramento, mas também no nosso ônibus. Lembra do ônibus? Crack é possível vencer? Como descontinuou esse programa federal, o que nós fizemos? Fizemos uma adaptação. Como ele é para receber muitas imagens, nós pegamos todas as imagens do centro e trazemos para dentro desse ônibus. Então, nós temos um ponto no centro que monitora o centro e pode disparar viatura a qualquer momento. E nós temos também nosso monitoramento lá sendo implantado no PARTEC. O que nós monitoramos? Monitoramos todas as UBSs, agora virão as câmeras das escolas, que de acordo com a lei as escolas têm que ter câmeras, então nós vamos monitorar todas essas câmeras. Em breve, nós também teremos câmeras nas nossas avenidas, então é algo que está crescendo muito mesmo. Então, onde tiver câmera aqui no meio público, nós vamos estar olhando. E o ônibus funciona todos os dias ou ele é em ocasiões especiais? Ele é utilizado de segunda a sexta, no horário comercial, no horário de maior fluxo ali no centro. E toda essa maior aglomeração de pessoas, festas, então nós podemos utilizá-lo também. Ele tem uma câmera com uma haste que vai a... De cinco, né? Doze metros, eu acho. Daqui? Quantos metros? Acho que é sete metros. Sete metros. Sete metros. Sete metros de altura e isso. Como lá em cima ele tem uma câmara dome, que nós ganhamos essa aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós colocamos a câmara lá. Então, qualquer local que a gente for, coloca esse ônibus no meio e dá para ver toda a região. Captar tudo, né? Dá para captar tudo. A nova rodoviária também vai ficar a responsabilidade da guarda, na hora que inaugurar, vai ter monitoramento ali. Tem alguma coisa... Tem as câmeras lá, mas ainda como estão ainda em tratativas, a gente vai ver como realmente o impacto nós vamos atuar ali. Silvio, fala um pouco das bases. Onde que a guarda tem bases? Além da sede, onde é a sede? É lá na represa municipal, né? Isso. Sabino Cardoso, filho. Isso. 2.500. Mas ele vai dizer onde é tudo. Fala aí, presidente Roger. Exatamente. Nós temos, só na represa municipal, nós temos no Lago 2. O Lago 2 é a nossa sede e também temos uma outra base de apoio. Temos também no Lago 3, que é o Lago do Dama, que também é outra base ali. Temos no Lealdade e Amizade. No Parque Rio Preto. E no Parque do Rio Preto. Isso. Em breve, uma em Chimite, que parece até... Fiquei sabendo aí com a primeira mão, né? Onde era a antiga estação ferroviária. Isso. Então, para dar vida àquele local, não é? E é um lugar bacana ali. Ali é um lugar ótimo, bonito. É importante, sim. Essas bases, é interessante dizer que essas bases, elas atendem também para fazer boletim de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima. Então, a pessoa teve um pequeno acidente de trânsito perto de uma dessas bases, é só encaminhar até lá e fazer o seu boletim, que é válido lá para as seguradoras, enfim, para tudo que ela precisar. Falando nisso, como que é a interação com a polícia militar? Eu sei que vocês trabalham junto, mas como que é essa interação? No rádio, vocês estão juntos? Não? Como que é a interação? E se a polícia também aceita bem o trabalho de vocês? Aceita, sim. Nós temos feito... Nós tivemos no passado essas trocas de informações, mas hoje, rapidamente, eles nos ligam. Se precisar de apoio de alguma coisa, nós estamos aqui para ajudá-los também. E vice-versa. Nós precisamos de apoio, é lógico que nós vamos também solicitar para eles. Tem um projeto aqui na Câmara que muda o nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal. Qual que é a opinião de vocês? Ou não muda nada? E aí, Roger, o que você acha? Não deixa de ser um serviço de polícia. Às vezes, a pessoa pergunta, mas Guarda Municipal não é polícia. O Guarda Municipal é polícia, ele age como polícia. A nossa lei é 13 mil. Tem até uma lei recente que dá mais poderes para a Guarda, porque antigamente tinha-se a ideia que Guarda era só para cuidar de prédio público. Exatamente. Lá no artigo 44 da Constituição, está lá que o município poderia criar suas guardas municipais. Mas não tinha uma lei que decorria de quais seriam as funções dessa Guarda Municipal. E hoje nós temos a 13.022, que vai falar que a Guarda tem poder de polícia, ela atua como polícia. Agora, a questão do nome é muito relativo. Guarda Municipal é um nome bonito. Eu gosto de se utilizar. Isso é pessoal meu. Gosto de se utilizar Guarda Municipal. Não deixa de ser menos polícia ou mais polícia por modificar o nome. Mas existem também, acho que até grande parte dos agentes, que gostam da ideia da utilização de polícia. Até porque a população, quando você fala guarda, às vezes ela não entende como agente de segurança público polícia. Então, seria mais fácil de identificação pela população se chamasse polícia municipal. Polícia, né? Legal. Falando em polícia, recentemente teve aqui a doutora Daly Ciceron, delegada da Mulher, e a gente questionou ela que o Estado faz propaganda de um tal aplicativo SOS Mulher. Ela falou, isso ainda não chegou para a gente, mas o que chegou é que parece que é a Guarda Municipal que vai ficar responsável por isso. Então, eu te repasso, você está sabendo de alguma coisa? Sim. Tem alguma coisa? Já tem algum princípio nisso. Nós já falamos, o doutor Evandro Pelarim, o juiz da Infância e Juventude, nos procurou dizendo dessa ideia, não é? Que ele então vai comunicar com o prefeito, ele já falou com o prefeito, na realidade, o prefeito quer entender isso, quer ouvir, entender como é que funciona isso, para depois a gente estar tratando. E eles vêm com bons olhos à guarda porque outras guardas fazem isso. Existe o botão do pânico também. Sim, é o botão do pânico. É, a pessoa aciona e rapidamente a viatura. Aciona e mostra a localização da pessoa, já aparece no aplicativo. Perfeito. Então, nós vemos isso com bons olhos. Tudo que for para ajudar a população de Rio Preto, a guarda está aqui para fazer. Legal. Falar de ações educativas, a guarda faz esse trabalho em escolas, palestras, eu sei que tem um trabalho forte na questão do CEROL, de pipa, queria que você falasse, e se alguém quiser, se puder, como é que faz para agendar uma palestra com a guarda, sobre determinado assunto, sobre CEROL, enfim. É simples, é só entrar em contato com a guarda municipal, falar aqui com o Roger, que é o responsável, porque ele, inclusive, ele dá essas aulas de CEROL, de segurança, de comportamento, nas escolas. Até vou pedir para ele falar melhor, porque ele faz um teatro muito bom ali com as crianças. Eu e outros agentes vamos até as escolas para trocar uma ideia e conversar com as crianças, e tentar conscientizar do perigo da utilização desse material, tanto para aqueles que estão andando com seus veículos, principalmente as motos, que são os mais atingidos. Como nós tivemos casos aqui em São José do Rio Preto, de uma mulher que perdeu a vida, e eu até falo com as crianças, não foi nem porque a criança estava soltando a pipa naquele momento, na verdade, alguém como, no linguajar se fala, taiou, né? A linha. E a linha voou, né? Voou, parou num poste, e a mulher passou, e aí teve essa fatalidade, né? Então, independente se é num campo longe da cidade ou próximo da cidade, a gente não sabe aonde essa pipa vai parar depois que ela foi cortada, né? E temos também um outro projeto que nós fazemos nas firmas, que tem o CAT, né? de educação no trânsito. Então, a gente vai, conversa com os funcionários para falar dos perigos do trânsito e dá dicas aí para ter um trânsito melhor. Isso basta quem tiver interesse ligar, mas vocês fazem, assim, de iniciativa própria alguma coisa? Sim, é feito também. Sempre tem um calendário aí, né? Nós temos também na Secretaria de Trânsito um departamento chamado Educação para o Trânsito. E nós temos uma guarda que trabalha lá, a Cátia, né? Ela trabalha naquela cidade do trânsito. Ah, sim. Inclusive, eles estão agora na Cidade Norte fazendo lá todo esse trabalho. Então, nós trabalhamos em várias áreas mesmo. A nossa ideia é nos aproximarmos mais da sociedade, né? Ter essa aproximação para que a gente possa juntos trabalhar toda a segurança, né? De criança, de jovem, de adulto, idoso, enfim, todos. Você acha que a guarda tem uma boa aceitação, uma boa imagem perante a sociedade? Normalmente, a gente vê, né? Ah, polícia. Tem gente que não gosta de polícia, né? Normalmente, os bandidos, né? Porque nós temos uma coisa, isso até em casa. Alguém chama a atenção da gente, a gente não gosta de chamar a atenção. Vou chamar a polícia, né? Então, a polícia chama a atenção, né? O guarda chama a atenção. Então, nesse momento, a pessoa fica... Depois, ela pode até repensar, né? Mas, nesse momento, ela não gosta. Mas, a grande maioria... Nós temos uma aceitação excelente, né? Tem muitos elogios que também vêm. Sim. É bem-vindo as reclamações, mas os elogios são festejados quando eles vêm mesmo para a guarda e nós ficamos enaltecidos com isso. Teve até um caso recente que eu achei bacana de uma... Acho que uma ex-dependente química, né? Que se recuperou graças, acho que, a um trabalho da guarda e aí escreveu uma carta. Queria que o Roger contasse um pouquinho essa história. Exatamente. Nós recebemos, através até da nossa página do Facebook, né? O relato dessa ex-dependente química que dizia que alguns agentes da guarda, quando passavam ali pela praça, onde ela fazia a utilização de entorpecentes, sempre dava conselho para ela, chamava a atenção dela, aquela coisa toda, né? E ela não gostava, como o Silvio fala, na hora que você chama a atenção, você não gosta. Mas, depois, ela ia para casa e repensava em tudo aquilo que o guarda conversou, falou com ela. E foi aí, então, que ela teve a iniciativa de começar a sair dessa vida e se recuperou. Até hoje, de vez em quando, ela conversa conosco lá na nossa página. Graças a Deus, ela está sã. Está recuperada, né? Recuperada. Ô, Silvio, qual que é a maior, Silvio, o Roger, qual que é a maior, maior ocorrência, a maior incidência de ocorrências da guarda? É a apreensão de drogas? Qual que é a... O que vocês mais costumam? Eu acho que, em primeiro lugar, está a apreensão de drogas. Vocês atuam bastante aqui? Quando é trânsito, não se fala. Trânsito acaba ganhando porque nosso trânsito é caótico, né? Caótico. Mas, droga está muito, tem muita atuação na droga. Principalmente craque, né? Principalmente craque. Essa região aqui, Dom José Marcones, rodoviária, essa região central, né? Região central, o terminal urbano, nós sempre estamos presentes ali através do vídeo monitoramento, mas também com a presença de patrulhamento físico mesmo, né? Porque é uma região que, infelizmente, ali há muitos usuários e há muitos traficantes também. Eles se concentram, né? Eles se concentram naquela região. É interessante dizer também uma das atuações da guarda, que é de apoio à infância e juventude, que a guarda sai junto com... Conselho tutelar, né? É, Conselho tutelar, com o pessoal lá do Pelarim. E então vai nessas festas, né? Onde está rolando drogas e bebidas com menores. Aí nós fazemos também todo esse trabalho. O pessoal reclama muito da segurança no terminal rodoviário, principalmente à noite, depois das oito, nove, dez horas. Você sempre fala, poxa, por que a guarda não põe uma base aqui? Queria que você falasse sobre isso. Ok. Sempre nós estamos passando ali, principalmente com as motos, porque dá uma mobilidade maior. Então, sempre nesse horário de pico, a guarda está passando por ali. Mas é aquilo. A guarda está tudo quietinho. A guarda sai, a turma gosta de fazer, vamos dizer assim, a bagunça. É o gato e o rato, né? É o gato. O gato está ali, o rato não aparece. Exatamente. Então, fica difícil por esse motivo. Mas o que eu aconselho para os usuários lá? Além de tomar os cuidados com seus pertences, por causa de furto ou outras coisas, ao verificar, alguém utilizando droga, pega o celular, disco 153, é gratuito. E nos avise para que a gente possa mandar uma guarnição mais rápido possível. Isso em qualquer questão, briga, qualquer coisa. Aquela moda do rolezinho que uma época estava bastante no shopping, no McDonald's, no Plaza, na rodoviária também. Isso aí deu uma melhorada ou ainda tem que se fala pouco? Melhorou muito, né? Melhorou bastante. Até o pessoal da Infância e Juventude andou batendo em cima disso aí, então, uma melhorada boa. E aquele rolezinho, acho que de quinta à noite, o pessoal saía aí com 200 motos, também parece que deu uma melhorada. Pelo menos hoje, não chega até nós a denúncias, nada sobre a respeito. Legal. O Silvio, o Roger, estamos chegando ao final. Só para terminar, queria que você comentasse um pouquinho. A gente teve uma CPI recentemente na Câmara, que foi baseada numa representação feita por uma associação de guardas, acho que brigas internas ali com o corregedor. Como é que está essa situação? Está resolvido? Isso aí ainda tem burburinho lá dentro? O que você pode falar para a gente? Eu acredito que já está resolvido. Como o Ministério Público já arquivou, já verificou que não havia, né? Abuso. Abuso. Usavam o corregedor de abuso. Isso, essas coisas e tal. Eles viram a legalidade de tudo e viram que está correto. E pelo que eu vi, pelo que eu sinto ali, é que isso se acalmou mesmo. Nós, infelizmente, se nós não tivermos uma boa corregedoria, é aquela história do pai. Se o pai for muito bonzinho demais, o filho faz muita coisa errada. Então, o pai da guarda ali é a corregedoria. Ele vai olhar para ver o ordenamento, se nós estamos cumprindo as regras e as leis, né? Tando cumprindo, não tem punição nenhuma. Sai um pouco fora, vai se avaliar. Vai se avaliar. O que que precisa? De repente, o próprio corredor chega para mim e fala assim, Silvio, precisa dar treinamento nessa área. Essa área aqui que nós precisamos treinar. Então, ele opina nisso também, né? Não é só punitivo, né? Verifica essa verdade. Muitas das coisas... Busca melhorias, vamos dizer. Busca as melhorias. Teve muitos casos que eu vi, porque nós temos muitas prisões com drogas e tudo, aí nós sabemos daquela... Eles vão lá perante o juiz e falam que foram espancados pelos guardas. É papel do corredor ir lá e conseguir provar que não foi aquilo, que aquilo não é verdade. Então, não é só ficando pegado no pé do guarda. É uma questão de manter a nossa... Disciplina. Disciplina e ordem para que não descambe, Para que realmente não respinga até no poder executivo, porque ter montado uma guarda que não tem controle. Ela tem que ser controlada e assim que funciona. Sem dúvida. E guarda sem disciplina não pode ter, né? Para terminar, você falou em treinamento. Quais as áreas que vocês possuem em treinamento? Imagino que deve ter de tiro, defesa pessoal. Quais são as áreas que vocês passam por treinamento? Quer falar um pouco? Fala, Jorge. Nós tivemos recentemente nos últimos meses o treinamento do TOP, que nós chamamos, que é o Técnicas Operacionais Padronizadas, né? Criar um padrão de técnicas dentro da guarda municipal para que o agente na hora que ele tiver que atuar ele atue de uma forma uniformizada. Nós tivemos o treinamento, por exemplo, de direção defensiva com as viaturas. Nós tivemos o treinamento também para que o agente possa pegar a sua arma, no caso, hoje nós temos a eletrochoque e como ele chegar até determinada situação não correndo risco para si e nem para terceiros também, né? E temos treinamentos também com o Tonfa para saber utilizar esse tipo de equipamento. Tonfa, quem não sabe, é o Cassetete, né? Isso, é o Cassetete. Parece um cabo ali para segurar, né? Exatamente. E nós temos também, como o Silvio falou, treinamentos fora da nossa corporação onde alguns agentes vão lá buscar esse treinamento para trazer para os nossos agentes. Isso deve se tornar mais frequente a partir de agora também, né Silvio? Com certeza. E além disso, nós temos treinamento também até para escrita, né? Então, nós temos uma guarda especializada em português, então nós damos treinamento também. Dá o treinamento de como é a lei, como ela funciona, como ela tem que ser aplicada, né? Estamos em vias de terminar um acordo de cooperação, um convênio na realidade com a Cadepol, que é a Academia de Polícia, para nós termos todo aquele treinamento, porque é eles que recepcionam os nossos casos, né? Nós fazemos boletim de ocorrência e levamos até a Polícia Civil. Nada mais justo que a Polícia Civil dizer como que funciona, como deve ser para a gente fazer nosso trabalho bem feito. E também temos o desejo de ter essa parceria com a Polícia Militar, para nos ensinar todas as técnicas de abordagem, como fazer, não é? Porque eles estão há anos aí já na lida. Instituição centenária, né? Centenária. Então, nós temos que aprender com todos, na realidade, para realmente alcançar aí um serviço de qualidade. Maravilha. Você falou do eletrochoque, uma curiosidade, é eficiente? Porque a gente vê, às vezes, nesse vídeo de internet, a polícia tentando derrubar, às vezes, uma situação ali de confronto, né? Um, dois, três, tiro e o cidadão lá, firme. É eficiente? A arma, ela é eficiente desde que ela esteja carregada, mas eu quero dizer bem conservada, né? Porque, às vezes, você não tem conservação desse equipamento. Às vezes, você vê a polícia lá, como você disse, ah, falhou, né? Às vezes, o equipamento não estava bem sem a manutenção. É um dia. Sem a manutenção, é isso. E essa que vocês usam é aquela que fica um araminho do gancho. Na hora que você dispara, são dois fios, né? Que fica numa ponta e em outra ponta do corpo e nessa ponta, entre um e o outro, né? Nessa parte, é onde acontece o choque. O choque, né? Quantos volts? Eu não tenho noção dessa nossa aqui, porque depende, depende de cada arma. Depende da arma, né? É interessante que essa semana eu estava à noite, já, eu acho que era quase umas 10 horas da noite, vindo da região norte da casa da minha cunhada e vi a movimentação da guarda, eu acho que eu vejo o guarda, eu acho que eu vou encostar. Foi utilizada a arma de eletrochoque para um rapaz que estava em surto, no meio da rua, correndo risco, botando em risco a sua vida. O guarda veio, deu voz para ele, para ele parar, sair de lá, ele falou, me mata, me mata. Naquele momento dele, ele utilizou o eletrochoque, foi eficiente. Naquele momento foi eficiente, ele sentou, depois foi encaminhado para a UPA, para tirar, e foi feito todo o boletim de ocorrência. Então, é uma arma eficiente, mas tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Manutenção. Manutenção, a carga tem que estar completinha. Tá certo, gente, infelizmente o tempo é curto, a gente refalou hoje um pouquinho, você conheceu um pouco do trabalho aí, do papel da guarda municipal. Na verdade, é guarda civil municipal de São José do Rio Preto, o nome correto, Tivemos aqui com o diretor Silvio Pedro da Silva e o, vamos dizer, o Relações Públicas da Corporação, o Roger Assis, que é agente também, e jornalista. Lembrando que a nossa programação está toda nas redes sociais, acesse o nosso YouTube, TV Câmara Rio Preto, toca o sininho que você vai ser sempre notificado da nossa programação. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto